Em três regiões ao redor do mundo, os governos decidiram estabelecer instituições internacionais para monitorar e proteger os direitos humanos. Uma desta é o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, criado pela Organização dos Estados Americanos. O comprometimento com o Sistema Interamericano pode ser um caminho eficaz na sensibilização sobre as questões de direitos humanos, dando às vítimas uma oportunidade de serem ouvidas e trazendo mudança. O Sistema é composto por dois orgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cada orgão tem diferentes funções. A Comissão monitora a situação dos direitos humanos nos 35 países das Américas. A Comissão recebe queixas, chamadas petições, para determinar se um Estado violou os direitos humanos de um indivíduo ou de um grupo, identificar de que forma o Estado deve reparar a vítima e evitar injustiças semelhamentes no futuro. Os sete comissionados visitam os países da região, realizam audiências temáticas sobre questões importantes e publicam relatórios sobre as condições de direitos humanos. O trabalho dos relatores da Comissão ajuda a qualificar o debate e aumentar a conscientização em temas importantes, incluindo os direitos das comunidades ou grupos específicos. Por sua vez, a Corte emite decisões em denúncias contra os Estados que aceitaram sua jurisdição, porém apenas quando esses casos não são resolvidos com sucesso pela Comissão. Tanto Corte quanto Comissão podem pedir que um governo tome medidas para evitar um dano irreparável relacionado ao assunto de uma petição de um indivíduo ou comunidade em perigo imediato. Essas ações são chamadas de medidas provisórias ou cautelares. O sistema interamericano não pretende tomar o lugar dos tribunais nacionais ou reformular as decisões dos juízes locais, desde que o processo interno respeite os direitos fundamentais das partes. Peticionários, antes de acudir ao sistema, devem geralmente tentar resolver o problema usando procedimentos legais regulares em seu país. A Comissão e a Corte não podem decidir sobre culpa ou inocência individual. Ao utilizar o sistema de petições, solicitar audiências temáticas perante a Comissão, encontrar ou fornecer informações a um relator e usar os informes da Comissão para educar o público, os defensores podem aumentar a conscientização de um problema de direitos humanos e aumentar a pressão para a ação governamental. Muitas vezes, o envolvimento com o sistema interamericano deve ser parte de uma estratégia de defesa mais ampla e deve ser seguido por esforços locais para monitorar o cumprimento, negociar com o governo e fazer a comunidade afetada ciente dos resultados. Todos os países ou estados das Américas concordaram em respeitar os direitos humanos identificados na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Alguns estados também ratificaram os Tratados Regionais de Direitos Humanos, que incluem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e tratados sobre temas específicos. Através destes acordos, os estados se comprometeram a garantir os direitos a vida, liberdade, integridade, igualdade, liberdade de religião, liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de associação e de reunião, privacidade, vida familiar, locomoção, julgamento justo, a propriedade, proteção judicial, honra e dignidade, ao nome, a nacionalidade, participação no governo, aos benefícios da cultura, a saúde, educação, ao direito de asilo, trabalho e a segurança social. Nossa compreensão é que estes direitos estão em constante expansão. Dois mecanismos distintos permitem que indivíduos e grupos nas Américas busquem a proteção do sistema interamericano quando seus direitos humanos tenham sido violados ou estejam em risco. Tais mecanismos, o sistema de petições individuais e solicitações de medidas cautelares têm suas próprias regras e precedimentos. O peticionário ou a pessoa que somete a queixa pode ser tanto um indivíduo, grupo de pessoas ou uma organização não-governmental reconhecida por qualquer Estado-membro da OEA. Se o solicitante e a vítima não são a mesma pessoa, a comissão pode manter confidenciais as informações do peticionário, entretanto, a comissão deve ter sempre as informações de contato do solicitante e a autorização do peticionário, caso outrem o represente ou comunique-se com a comissão em seu nome. Petições e solicitações de medidas cautelares podem seguir o formulário padrão e ser submetidas online, pelo correio, por e-mail ou por fax. Sempre que possível, as petições devem ser escritas na língua oficial do país acusado. A petição deve fornecer informações mínimas, conforme a lista presente no artigo 28 de regulamento da comissão. Identifique a vítima ou grupo de vítimas, podendo incluir membros da família, caso estes também tenham sofrido danos. Descreve detalhadamente o dano alegado, como é que uma situação, ocorrência ou série de eventos impediu que um indivíduo ou grupo de desfrutasse de certos direitos humanos. Explique por que o governo é responsável pelos danos, por meio de ações, conveniência ou omissões do próprio Estado ou de seus representantes. Identificar os agentes específicos, agências, lei ou políticas que possam ter causado ou permitido a violação. Identifique o Estado onde ocorreu a violação e o Estado responsável pela sua ocorrência. Estes são geralmente o mesmo país, porém podem ser diferentes ou múltiplos países. Se o Estado não ratificou a Convenção Americana, a petição deve aleijar uma violação de um direito protegido pela Declaração Americana. Identifique a data ou período da aleijada violação, que deve ser após a aceitação do Estado em cumprir com a Declaração Americana ou Convenção Americana. A vítima deve esgotar os recursos internos, o que significa ir aos tribunais locais e buscar, através do processo civil ou penal, a solução do problema. Isso geralmente significa apelar para as Cortes Superiores, caso um resultado satisfatório não seja alcançado nos tribunais inferiores. Envie a petição dentro de seis meses, após o esgotamento dos recursos internos pela vítima. Se os recursos internos são inexistentes, ineficazes ou insuficientes, a petição deve ser apresentada dentro de um prazo razoável, ou, tão logo ficar claro que o Estado é incapaz de reparar a violação por conta própria. A mesma queixa não pode, concomitantemente, ser decidida pela Comissão e por outro mecanismo internacional de solução de controversias com competência para o assunto, como, por exemplo, o mecanismo de queixa de tratados de direitos humanos das Nações Unidas. Se estiver solicitando medidas cautelares, explique os riscos enfrentados se o Estado é informado desses riscos e, em caso afirmativo, se o governo tem realizado qualquer ação, protetora ou investigatoria. A Comissão Intramericana de Direitos Humanos processa petições em três etapas avaliação inicial, admissibilidade e mérito. Em determinadas circunstâncias, a Comissão pode remeter o caso à Corte. Os pedidos de medidas cautelares são processados de forma diferente e podem ser decididos no prazo de uma semana ou vários meses, dependendo da urgência e das informações apresentadas. A Comissão tramita petições e solicitações de medidas cautelares com o apoio dos advogados que trabalham em sua Secretaria Executiva em Washington, D.C. Dentro de algumas semanas depois de receber uma petição, a Sessão de Registro de Secretaria Executiva da Comissão envia uma confirmação por escrito ao requerente e atribui um número à petição. As petições são avaliadas de acordo com a ordem de recebimento, a menos que haja razões urgentes para avaliá-la prontamente, como, por exemplo, jovens, idosos, pessoas com doenças terminais ou se é apresentado um padrão sistêmico de violações. O registro decide tanto por abrir o processamento do pedido ou recusá-lo sem uma análise mais aprofundada. Se as informações fornecidas são insuficientes, o orgão pode solicitar informações adicionais ao peticionário. Nesta fase, a comissão baseia-se apenas nas informações apresentadas por escrito pelo requerente para determinar se a petição preenche os requisitos do artigo 28 do regimento. O Estado não é informado e não participa. Caso tenha sido aberto o processamento do caso, o processo é transferido para a sessão da Secretaria Executiva com responsabilidade para esse país. A petição e as provas são enviadas ao Estado para sua resposta ou observações, o qual deverá apresentá-la no prazo de três meses. Nesse ponto, a comissão pode ajudar a negociar uma solução amigável entre as partes. Na fase de admissibilidade, a comissão decide se tem competência sobre o assunto com base em onde, quando e sob qual responsabilidade do Estado a aleijada violação ocorreu. Além disso, determina se a petição atende a não duplicação, os requisitos de exaustão e pontualidade, se os fatos aleijados tendem a caracterizar uma violação das obrigações do Estado em relação a direitos humanos. Os comissionados consideram os argumentos e provas do Estado e dos peticionários e podem realizar uma audiência ou uma reunião de trabalho para coletar informações adicionar das partes. A comissão publica uma decisão sobre a admissibilidade e a envia ao Estado e o peticionário. Se a petição é admissível, é dado um número de caso e, então, entra-se na fase de mérito. Às vezes, a comissão poderia analisar a admissibilidade e o mérito ao mesmo tempo e emitir apenas um relatório, como quando a vítima aleja a violação do devido processo que também o impediu ele ou ela de esgotar os recursos internos. Na fase de mérito, o peticionário pode solicitar assistência financeira do Fundo de Assistência Jurídica para custear o caso. O peticionário e, então, o Estado têm quatro meses para apresentar argumentos iniciais sobre o mérito, podendo também apresentar informações adicionais, por escrito, em reuniões de trabalho ou uma audiência pública perante a comissão. Os comissionados decidem se o Estado é responsável pela violação dos direitos da vítima. Verificando uma violação, a comissão prepara um relatório preliminar e uma lista de recomendações de como o Estado pode reparar a violação e evitar a sua repetição. O Estado tem três meses para mostrar que vai cumprir as recomendações. Caso contrário, a comissão pública informe de mérito e o envia à Corte Interamericana. A comissão somente pode remeter o caso à Corte caso o Estado tenha a sua jurisdição e, depois de considerar a revisão da vítima e peticionário, a gravidade da infração e a relevância do caso para a jurisprudência interamericana e dos sistemas jurídicos nacionais. A Corte emitirá julgamente sobre a admissibilidade ou mérito e reparações, podendo realizar as suas próprias audiências. Depois de uma decisão sobre o mérito, as partes informam sobre o cumprimento das recomendações. Peticionários devem manter um relacionamento com a vítima e organizações locais, que podem fornecer informações e ajudar com negociações e defender o cumprimento pelo Estado. Por que seria útil utilizar o sistema interamericano de proteção de direitos humanos? É importante a gente pensar como isso não é um último recurso. Após a falha toda do judiciário brasileiro, do Estado brasileiro, a gente vai buscar uma proteção efetiva através do sistema internacional. É importante casar a utilização desse mecanismo contra as estratégias a nível nacional, interno e até mesmo outras estratégias internacionais. Você não pode ver esse mecanismo de proteção com o sistema interamericano como uma tábua da salvação após outras soluções terem fracassado. Tem que tentar casar essa estratégia de litígio no sistema interamericano com outras formas de atuação no ambiente interno. Campanhas de mobilização, incidência no legislativo, no executivo, redes de apoio mútuo com outras organizações e outros movimentos sociais. Tudo isso faz parte de um conjunto mais amplo de estratégia de litigância nessa incidência na qual o sistema interamericano vai ser um componente. Ele não pode ser visto como o componente principal a solucionar os nossos problemas mas como parte de uma estratégia mais ampla na qual ele está sendo combinado. Nesse sentido a gente pode pensar em alguns exemplos da justiça global que é a organização onde eu trabalho por exemplo. A gente tem algumas experiências com medidas cautelárias e até com casos litigiosos que sempre tenta-se fazer essa conexão entre a organização que está levando o caso um pouco mais à frente no centro americano e quem está mais na base. A gente tem por exemplo o caso UNIS que são medidas provisórias atualmente otorgadas pela corte interamericana no caso de uma unidade socioeducativa de internação de adolescentes no Espírito Santo. A gente leva esse caso junto com uma série de organizações locais que estão mais próximas dessa realidade mais imediata. A gente constrói tanto a estratégia de incidência internacional quanto a estratégia nacional em conexão junto com essas organizações que levam o caso junto conosco. A gente pode pensar também no caso Urso Branco que é um caso que já teve medidas provisórias autoradas pela corte e que atualmente tramita na comissão o caso contencioso. Também é um caso construído junto com no caso Arquideocésio de Porto Velho que é a organização local. A gente tem o caso Belo Monte que é um caso bem conhecido também que é igualmente um caso construído junto com movimentos locais com movimentos em golvo vivo. Em todos esses casos o litígio internacional foi feito junto com organizações locais construindo tanto essa estratégia quanto a estratégia mais local. Essa junção a gente entende que é a parte principal o diferencial principal do nosso trabalho a nossa forma de trabalhar sem essa conexão entre a organização que está um pouco mais à frente do litígio internacional e os partos locais você não tem como formular um plano de incidência efetivo do nosso ponto de vista pelo menos. Eu acredito que todos os defensores dos direitos humanos têm interesse em compreender os sistemas regionais da proteção dos direitos humanos em particular os defensores dos direitos humanos em América têm interesse em compreender o sistema interamericano de proteção porque o sistema pode ser uma ferramenta muito valiosa para integrar as estratégias dos defensores em primeiro lugar é uma ferramenta importante para fornecer reparação às vítimas que não têm encontrado reparação a nível nacional temos um nível mais sistêmico a comissão e a corte pode fornecer decisões muito significativas que terão impacto nas políticas públicas na jurisprudência e na legislação do país e do continente em geral milhares de casos ao longo da história da comissão e da corte as vítimas ou grupos de vítimas receberão reparação na forma de cessação das violações compensação e medidas de satisfação tais como pedidas de desculpa ou comemoração em geral o sistema fornece proteção e reparação para uma ampla escopo dos direitos humanos e o sistema quebrou terreno em muitas questões que não haviam sido debatidas antes ao nível internacional e nacional por exemplo as recomendações decorrentes do caso Maria da Penha um processo relativo à violência contra a mulher no Brasil o que gerou medidas individuales de reparação mas também a legislação muito importante que leva esse nome e que é reconhecida nacionalmente no Brasil como um marco na luta contra a discriminação e a violência contra as mulheres outros tipos de recomendações da comissão pode por exemplo referência à adoção de políticas públicas para incorporar os direitos humanos em geral ou em setores específicos um exemplo é a população LGTBI ou os defensores de direitos humanos ou as pessoas privadas de liberdade as recomendações da comissão também pode referência à incorporação de normas interamericanas na jurisprudência os advogados devem se lembrar que o sistema é uma ferramenta complementar se os defensores desejam traer problemas perante a comissão em base individual como um meio e recurso eles devem aprender a identificar se um caso está pronto para entrar no sistema por exemplo os recursos internos devem ter sido escutados e também há limitações de tempo que devem ser aderidas os advogados devem também estudar com muito cuidado a jurisprudência da comissão e da corte para reconhecer se um problema pode ser tratado pela comissão nesses casos é fundamental para garantir que os clientes têm expectativas realistas e bem informadas sobre o que o sistema pode fazer por eles por exemplo é importante que eles estejam bem informados que os processos perante a comissão e a corte são longos e que o cumprimento é um processo que também pode levar um longo tempo quando o sistema e os defensores estão engajando no sistema é um nível mais sistemático as ferramentas que a comissão e a corte oferecem devem ser consideradas no contexto do pensamento estratégico é importante este pensamento estratégico para entender as potenciais da comissão e da corte mas também as suas limitações muitas vezes os processos e procedimentos perante a corte ou a comissão são somente uma das muitas ferramentas envolvidas pelos defensores dentro de estratégias globais para promover mudanças no campo dos direitos humanos o erro mais comum é pensar que a comissão pode lidar com qualquer tipo de queixa por reclamação ou disputa porque é um órgão de direitos humanos isso gera frustração entre os usuários que apresentam petições que ou não estão maduras para o sistema ou que não são um tipo de violação que a comissão pode lidar com eles de cada dez petições recebidas a comissão rejeitará nove isso significa que noventa por cento dos casos as vítimas advogados e representantes não estão tendo uma compreensão clara do que o sistema pode realmente fazer por eles de cada Obrigado.